Fala pessoal, belezinha? Hoje eu estou aqui trazendo pra vocês o que aconteceu com os Nugget Mares Aminatronics do FNAF 4. Sim pessoal, vocês vão descobrir o que aconteceu com eles. Eu sei que muitas pessoas já sabem o que aconteceu com eles, mas também tem alguns que não sabem. Bom, então é isso. Se gostaram, deixem o like e se inscrevam no canal. Bom, sem mais enrolação, bora lá! Bom, no total, tem 7 Aminatronics do FNAF 4, 8 contando com Nugget Maré Balloon Boy. Esses são o total de Aminatronics que tem no jogo. É um aviso, eu não estou contando com a DLC de Halorvin. Falando um pouco deles, eles não são Aminatronics de verdade. Como o próprio nome deles diz, eles são pesadelos da criança chorona. Eles foram criados a partir do disco de ilusão. Os Jumpscares, dos Aminatronics do FNAF 4, são com certeza um dos mais aterrorizantes. É inesperado de todos, porque o bicho literalmente pula na sua cara. O pior é que eles ficam no escuro. Ou seja, o Jumpscares, fica muito mais aterrorizante. Também é por causa do grito que eles dão, que são muito mais agudos. Todos eles têm uma mecânica específica. As mais interessantes que eu achei, foi a do Fox. É do Nugget Maré Fred Beash. A do Fox é interessante, pelo simples fato, dele entrar no seu armário. Sendo um Aminatronic muito legal, já o Nugget Maré Fred Beash, ele é legal pelo simples fato do cara se teleportar. É também outras mecânicas. Bom, depois de falar tudo isso, vocês devem estar se perguntando, mas o que aconteceu com eles? Simples. Eles desapareceram porque eles eram só ilusões. Música Música Tchau. Tchau.